O que cê quer, meu filho? Conta pra mim. Real? Que que é que cê quer? Conta pra mim. Que que cê quer, meu filho? Conversa. Real? Ninguém te deu cê não? Vem cá então, vem. Vem. O que cê quer? Vem, o que cê quer? Cadê o seu papai? Quem cê quer? Quem cê quer, meu filho? Fala pra papai. Ninguém te deu papai não? Vem cá, vem. Vem, vem cá. Vem, pula. Isso. Que que foi? Conta pra papai. Não te daram comidinha não? Gostosa não? Hã? O que? Conta pra mim. Fala comigo, fala. Que que foi, panda? Cê não achou nada pra caçar lá no mato? É, meu filho? Ninguém te deu comida. Foi, não foi? O que? Não. Não? Aí, ninguém te deu comida aqui em casa, não? Deu, não? É, meu filho? Comida que é boa, ninguém te deu, né? Ô, dó. É mesmo, né, meu filho? Não, tem que dar comida, né? Ô, dó. Senta aí, viu? Senta aí, fica esperando. Cê vai querer o quê? Bife passado na chapa. Carne cozida de boi. Torreza. O que que cê vai querer? É boi? É bife de boi? É, meu filho? Corre pra mim. Que que cê quer? É carne? É? Falou que é carne de boi, Maria. Vai fazer pra você. É carne de boi, viu, meu filho? Cozidinha. Delícia, né? Tá sentado esperando, né? É carne de boi, meu filho. Espera pra você ver. Hum... Então tá, viu? Carne de boi. Vai dar pra você, viu? Viu, meu filho? Então tá. Manda um beijo pro pessoal aí do YouTube. Beijo. Beijo, gente. Beijo. Hum... Beijo. Beijo pro pessoal.